Preparem-se meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais duas novas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Nação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6 horas e 15 da manhã. Não percam, além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso, o Flamengo está finalizando uma nova contratação, com um contrato de 4 anos para atender ao pedido de Tite. O clube está nos estágios finais das negociações visando reforçar o time para o primeiro semestre. Segundo o jornalista Vene Casagrande, uma proposta foi enviada ao Shakhtar Donetsk, e o Flamengo aguarda uma resposta oficial. Caso a oferta seja aceita, o contrato já está pronto para ser assinado pelo jogador. Além disso, surgiu a informação de que o rubro negro está tentando adquirir o meio campista Maicon, atualmente emprestado ao Corinthians. Tite, o treinador do Flamengo, solicitou especificamente a contratação do jogador, com quem já trabalhou anteriormente. A possível chegada de Maicon seria crucial, especialmente com a iminente saída de Thiago Maia, que está prestes a se transferir para o Internacional e pode ser anunciado pelo Clube Gaúcho até quarta-feira. Abre aspas, o contrato de Maicon com o Flamengo caso o volante seja contratado, que será de quatro anos. Fla busca um acordo com o Shakhtar para que o time ucraniano comunique ao Corinthians, que terá a opção de igualar a oferta ou não, pois tem a prioridade de compra do volante. Disse. De acordo com informações do Bolavik Brasil, a diretoria do Flamengo decidiu enviar a proposta de contratação do meio campista após obter uma resposta positiva do jogador. Marcos Brás, dirigente do clube, está ciente de que o jogador está disposto a aceitar o projeto de vestir a camisa roubro-negra. Maicon recentemente conquistou a posição de titular nos últimos jogos pelo Corinthians, depois de enfrentar críticas por seu desempenho anterior. Na avaliação de Tite, o jogador se encaixa perfeitamente no estilo de jogo da equipe e chega com potencial para disputar a titularidade. Por outro lado, o Corinthians reconhece que seria prejudicial perder um jogador importante para um concorrente direto no futebol brasileiro, o que afetaria sua imagem perante torcedores, mídia e patrocinadores. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o clube fará o possível para evitar a saída do jogador. Os dirigentes do Flamengo estão confiantes de que a proposta apresentada é atrativa o suficiente e esperam que o Shakhtar Donetsk acabe por aceitá-la. É importante ressaltar que o prazo para transferências internacionais se encerra nesta quinta-feira. Vamos para a segunda notícia, que é uma bomba e surpresa no mercado da bola, que com certeza vocês vão gostar, Flamengo negocia a contratação de ponta e meio-campista do Palmeiras. Um reforço de peso para o Mengão. O clube de regatas do Flamengo está empenhado em fortalecer seu elenco visando as próximas competições, e o nome que tem surgido nas conversas é o de um ponta e meio-campista do Palmeiras, apesar de estar sob contrato com o clube alviverde até o fim de 2024. As negociações estão em andamento e a possibilidade de contar com esse talentoso jogador tem despertado o interesse da torcida roubro-negra. O jogador em questão é reconhecido por sua versatilidade em campo, podendo atuar tanto como ponta quanto como meio-campista. Sua habilidade no drible, visão de jogo e capacidade de finalização o tornam uma peça valiosa para qualquer equipe. No Flamengo, o jogador considerado valioso no Verdão encontraria um ambiente propício para desenvolver seu melhor futebol. O estilo ofensivo e envolvente adotado pelo Mengão se alinha perfeitamente com as características do jogador, que poderia contribuir para ampliar as opções táticas e oferecer uma nova dinâmica ao jogo roubro-negro. Apesar de que o jogador em questão, o Dudu, está atualmente sob contrato com o Palmeiras, o Flamengo tem demonstrado interesse em sua contratação e as negociações estão em curso. A possibilidade de um acordo entre as partes não está descartada, e o Mengão trabalha para viabilizar essa contratação que seria um grande reforço para a equipe. A possibilidade de ver um jogador do Palmeiras vestindo manto sagrado tem gerado expectativa entre os torcedores do Flamengo. A perspectiva de contar com o Dudu, atleta de qualidade e experiência nacional aumenta a confiança dos roubro-negros e alimenta o desejo de conquistas e grandes feitos para o clube. Embora as negociações ainda estejam em andamento e o jogador permaneça sob contrato com o Palmeiras, a possibilidade de sua contratação pelo Flamengo representa um passo importante para o fortalecimento da equipe. Resta agora aguardar os desdobramentos das tratativas e torcer para que o Mengão consiga concretizar essa importante contratação, que promete agregar ainda mais qualidade e competitividade ao time carioca. Então na ação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Dudu? E será que Michael hoje no Shakhtar, seria uma boa contratação para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essas contratações e você sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. Obrigado.